Música Meu amorzinho lindo da vida! Tudo bem amor? Vamos testar essas maquiagens aqui que a Cindy me enviou? Vamos testar! Coloquei na tiara porque o cabelo tem que estar preso hoje né amiga? Coloquei minha frente pra trás, quando ela tá grande ela tá ficando pra trás Ela me mandou, vocês viram no último vídeo que eu mostrei aqui de recebido? Ela me mandou um saquinho cheio de coisinha ó Só não lembro mais de qual revista que era Vou deixar aqui embaixo o nome da revista E vamos testar esses produtos agora Tô muito ansiosa Tô Vamos começar então Ela mandou aqui um primer facial da Queen Ó, suaviza Calma, deixa eu abrir ó, tá tudo fechado, tá vendo? Deixa eu abrir pra gente poder ler melhor Tá uma chacarra que cheiroso Nossa gente, cheirosos esse primer da Queen Suaviza a pele, reduz a aparência dos poros Maior fixação na maquiagem, tá? Para todos os tipos de pele é da Queen Olha só, essa embalagenzinha aqui Assim, azulzinha, muito bonita Que eu amo azul E é muito cheiroso Sem abrir, eu senti Já veio o cheiro direto no meu nariz Vamos passar o primer Meu rosto já está hidratado Já está cuidado Já está com creme hidratante Ó, agora eu vou passar o primer nessa parte aqui Ó, porque meus portos são mais abertinhos Aqui e no queixo Então vamos passar Assim E dar umas batidinhas Ai, é muito cheiroso Cheiro de creme hidratante, sabe? Muito cheirosinho Porque aqui nessa parte que eu coloquei agora É onde fica o mais oleoso Principalmente aqui, ó Aqui virou um poço de cebos, de óleo, não sei o que Entendeu? Mas o resto não, o resto fica sequinho Mas nessa parte aqui que fica mais oleoso Então é onde eu sempre passo o primer É nessa regiãozinha Já secou Aí, ela mandou uma base, ó Base mate aveludado, bege escuro Se não me engano é a base mais escura que tinha na revista Eu estava folhando a revista esses dias E aí só tem três cores Tem um claro, um médio e um escuro Então só tem essas duas, essas três cores Então ela me trouxe a mais escura Que eu acho, amigas, olhando assim que vai ficar claro Mas, o que a gente vai fazer? Vai misturando com qualquer outra base Um pouquinho mais escura Vamos ver se vai dar certo Tô abrindo, ó Tem que tomar cuidado pra não arrancar o rótulo junto, tá? Uma linda me avisou Sully, cuidado que eu fui arrancar o negócio Anquei o rótulo tudo junto Amiga, ó, eu já tirei em cima só Tá vendo? Bom, deixa eu dar uma chacoalhada nela também Ai, tô com um pouco de medo Vou colocar aqui um pouquinho Só pra gente ver Como é que vai ficar Se eu ver que realmente não vai dar certo Eu vou pegar outra base e vou misturar Ó Já viu que não Super claro e meio acinzentado também, né? Tá vendo? Ó Um pouco acinzentado Que pena Bom, vou pegar outra base aqui pra misturar Vou deixar um pouquinho a luz aí pra ver se fica melhor Ó, coloquei um tantinho desse Ó, dessa base E vou colocar um pouquinho dessa aqui da Avon Que é a base mais escura, assim, que eu tenho por aqui Tem um da Natura também, que é um pouquinho mais escuro Mas o da Natura também é um pouco rosado Então ia dar uma chocada, né? Rosado com rosado Então eu vou colocar aqui essa daqui da Avon Que ela é um pouquinho mais escura E ia ter um tom mais alaranjado Vamos ver se vai dar certo também, né, gente? Não sei se vai dar certo Vamos tentar Vou misturar os dois E vamos ver se vai rolar Super amiga Já tá aqui, eu vou tirar, tá? Eu vou tirar isso daqui Ó, tirando aqui a base Que tava Eu acho que ela ficou meio rosada mesmo assim Mas vamos tentar usar, né, gente? Ó Tá vendo que ela ficou um pouquinho rosada ainda? Mas vamos ver se a gente consegue arrumando ela Acho que eu coloquei muita base Ai, sempre exagerada, ó, gente Sempre exagerada Ó, vou deixar esse tanto Mas sobrou um monte ainda, ó Que pena Com um pincelzinho limpo, assim, ó Eu vou espalhar essa base aqui Vamos ver O que vai dar Vocês tão achando, não deu certo? Olhando assim, pelo menos daqui Parece que deu meio certo O que vocês acham? Acho que dá pra danar, né? Eu vou enganar? Gente, porque eu desci assim E ela secou Tá bem sequinha a base A base, ela é seca mesmo Tá? A mate, ela é Só essa cor mais escura aqui Não rolou Ó Ó, tá vendo? É bem claro Não ia dar mesmo na minha pele, gente Ó Não ia dar Mais sequinha Mas sequinha ela é mesmo Ela é uma base bem sequinha Tá? Pode ser que os pôs mais claros Seja melhor que esse daí Que é o escuro E aí, gente Ela também mandou um pó Ó Só que esse pó É da Queen também A base também é da Queen Deixa eu ver Não, a base é da Viu e Nove Tá? E o pó ela mandou da Queen Só que eu acho que ele também Vai ficar claro em mim Ó, tá vendo? A cor dele é essa aí mesmo Que vocês tão vendo Ela é bem claro Ó Eu acho que não vai rolar muito No rosto todo Mas eu vou passar aqui embaixo Aqui, ó Pra dar uma clareadinha Vamos ver se vai dar certo Só pra dar uma iluminada Porque não tem corretivo Então eu vou colocar assim, ó Pra ver se dá uma iluminadinha Aqui embaixo Essas partes aqui Assim E na sobrancelha Ela também mandou Ó Um do Anycolor Ela mandou um kit de sobrancelha Da Anycolor Ó Também tá fechado Vou abrir Tem um pincelzinho junto Ó Assim Tem um pincel Mas eu acho que não vou usar ele não Tô achando ele Ah, não sei Pode ser que dê pra usar assim Ele é meio durinho assim Deixa eu ver Nossa, ele é bem pigmentado Esse negócio Esfarela bem Com esse pincelzinho Se dá pra fazer alguma coisa Acho que dá, ó Ó Deu certo Com esse pincel que vem junto Tá difícil É raro isso Dá pra Não dá pra usar o pincel Do Peguei a cor mais escura Tá É bem pigmentado Isso daqui, hein, gente Achei super pigmentado Olha Olha ela Deixa eu arrumar assim Gente, é muito pigmentado Ó Uma borradinha aqui Gostei, sim Achei ótimo isso daqui Muito bom Adorei O que mais que temos aqui Ela mandou dois lápis, ó Um branco e um preto Esses daqui são Também da Anycolor Se não me engano Acho que é o mesmo desse A mesma marca desse Duo Eu vou usar o preto Aqui em cima Como um delineador Vamos ver se dá certo Deixa eu abrir isso daqui É assim Pretinho mesmo Ó Vou tentar passar aqui em cima Na sombrança Aqui em cima Gente, eu Aqui, ó Pigmentado ele até, né Ó Tentando puxar aqui um pouquinho Mas tá tão longe do meu espelho Que eu não tô conseguindo ver nada Eu consegui fazer isso Fazer no outro Peraí Você acha que deram certo? É porque a pontinha dele Tá bem apontadinha E tá E ele é bem pigmentado Ele, olha Tá vendo? É um lápis muito pigmentado Olha só Gostei Até que deu certo, né Acho que esse daqui Tá mais fino Deixa eu tentar engançar um pouquinho Não vou mexer mais não Senão vou fazer cagada Vou pegar o branco Vou colocar na linha d'água Amiga Vou abrir também Tá aberto já? Esse daqui também é da Na Color É da N Color Vamos ver se ele é pigmentado Igual É, ó Bem pigmentado Vou colocar aqui dentro Na linha d'água É, mas na linha d'água ele não pinta Só pinta no braço Na linha d'água não fica tão forte, ó Poxa Não fica muito Agora tá ficando, ó Dá até pra fazer um delineado duplo Com lápis branco Mas eu tô morrendo de medo de se cagar, né amiga Porque meu espelho tá muito longe Assim Gostei dos lápis Sintia, muito bons Muito pigmentado Tanto preto quanto branco Muito pigmentado Os dois, eu amei Dá até pra fazer um esfumadinho também, sabe? Com o lápis preto Mas Não vou fazer isso não Vou tentar colocar um pouquinho do branco aqui embaixo, ó Pra dar uma iluminada Vamos ver se vai dar certo Bem Com a mão bem leve, assim Depois eu vou vir esfumando Assim Ó, vem com o dedo mesmo, assim, ó Com o dedinho leve também esfumando Vem, ó Só pra tirar a marcação Dá uma pareadinha Assim, tá bom Ó, temos aqui blush Vindo da Queen também A cor que ela mandou Foi o Amora Vou abrir Vou tirar esse pó aqui embaixo Ah, até que ele saiu fácil, ó Até que o pó saiu fácil Ele é bem fininho, né? Deve ser um pó bem fininho Deu certo O que aconteceu aqui, gente? Sim Vou passar o blush Acho que eu vou usar o blush também como uma sombra aqui no fundo Deixa eu ver se dá certo Fazer um esfumadão aqui em cima Vamos ver se dá certo Ó, o blush é assim Eu amei essa corzinha Vou tentar usar ele aqui também, ó Aqui em cima Dá uma aprofundada no olhar Olha, amiga Não é que deu certo Nem consigo não delinear Não dá merda Só assim mesmo, ó Dá um fundinho Viu que bonitinho que ficou, gente? Deu uma corzinha, né? Ó Vou colocar aqui embaixo também Mas vai dar certo aqui embaixo Não vai aparecer muito aqui embaixo, não, eu acho Essa não mandou rímel, gente Então eu vou usar qualquer rímel que eu tiver aqui, tá? Mas o resto da gente tem tudo Ó Até que ficou bom, né? O fundinho mais coloridinho Vou passar o blush na bucecia Que é onde tem que passar Ela é bem clarinha assim, né? Tem que pesar bem a mão Pra vocês... Né? Tem cheirinho, ó Hum, cheiroso Acho que pra vocês poderem ver melhor aí Tem que dar uma pesadinha na mão Deixa eu abaixar um pouco a luz Pra ver se dá pra ver melhor Abaixei mais a luz Pra ver se vocês conseguem ver melhor aí a cor Um blush Assim, amei o blush Lindo, Cintia Lindo, lindo, lindo Da Queen também O batom que ela mandou Foi da Queen também Foi a cor Nude, cor 06 Ela mandou, ó Da Queen Vamos abrir, ó Estou me segurando pra abrir aqui com vocês Então você já começa a meter no dedo nesse like aí Olha que cor bonita Eu adoro o batom assim, Cintia Ela sabe, né? Ela me conhece Olha Que cor linda Aqui Hum, vou passar Ele é cremoso, tá? Ele não é mate não Nude mesmo Deixa eu limpar minha boca aqui da base Pra poder aparecer melhor Peraí Ó, limpei a boca Pra poder passar o batom de novo Fica mais a cor Mais fiel Mais real, ó Ele é um nudezinho mesmo Mas eu achei ele lindo Maravilhoso Olha que bonito Combinou até com o blush Lindo, Cintia Nossa, muito lindo Lindo, lindo, lindo Amei Olha Cor do batom Que bonita Agora Vou pegar um rima que eu tenho aqui Qualquer E vou passar o rímel E já volto Pronto, amiga Ficou assim a make Olha só Passei um rímel Pra dar uma Um destaque Na gente Aquela não mandou Porque é um rímel Que eu tinha aqui perto de mim mesmo E aí, gente Eu gostei Eu gostei bastante Gostei muito do blush Que eu acho que foi o que deu a diferença, né? Porque Como não tinha sombra Então deu pra usar ele como sombra Como blush Eu achei que ficou bem boa Essa makezinha Adorei os lápis Ó, o preto Tá dando pra ver Bem delineado Amei também O negócio de sobrancelha O preenchedor de sobrancelha Achei muito legal Inclusive o pincelzinho dele Dá pra usar Vocês viram que dá pra usar E o batom Que eu achei ele muito bonito Esse nudezinho Meio gloss Ele é cremoso, ó Então ficou meio glossado Glossado Eu gostei E vocês gostaram? Gente, olha só Os links da Cintia Estão todos aqui embaixo, tá? Como eu disse pra vocês A Cintia é a Cintia Multimarks Então são várias marcas Várias coisas que ela vende E tudo num precinho bom Um precinho diferenciado Do que a gente tá acostumado ver Porque ela sempre tem Produtos à pronta entrega E aí acaba saindo mais barato Porque chega produtos novos Ela quer despassar os outros E aí tem bastante coisas boas Na promoção, tá bom? O link dela tá aqui embaixo Na descrição Pô, no Instagram dela também Tá sempre postando novidades Lançamentos Vídeosinhos curtinhos, sabe? De poder conhecer melhor o produto E as coisas E é isso Obrigada, Cintia Eu adorei, olha Vou gravar vários vídeos agora Com essa mesma make, amiga Só a base mesmo, né? Que ficou um pouco clara Um pouco não, bastante Mas vocês viram que tem solução, né? Misturando com uma base mais escurinha Fica tudo certo Deixa o like se você gostou do vídeo Muito, 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 muitos, muitos likes, cara Muitos likes Comenta aqui embaixo também Se você tem algum desses produtinhos, tá? A gente se vê no próximo vídeo Oh, sim Um beijo nesse coração lindo Pra virar E até lá Te espero aqui, tá bom? Te espero aqui amanhã Beijo Tchau